Amizade Amizade é tudo Essa é pros amigos Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em vão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão O maior valor não há É feito em vão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus É Deus É Deus Quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina Match muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso de quero mais Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo Descendo Vai, bola pro pai Novinha vai Descendo Vai, bola pro pai Vai novinha vai Descendo 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 Vai, bola pro pai Novinha vai Descendo Descendo A mãe Quis prender demais Sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai Vai, bola pro pai Verde Com o cara Música Otário não tem moradia Sobe seu Zé Ela, que o Alandro mora Otário não tem moradia Vamos lá, vamos lá Aquela casa pequenina Lá no alto da colina Que eu mandei, passei Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina Que eu mandei, passei É lá, que o Alandro mora Otário não tem moradia É lá, que o Alandro mora Otário não tem moradia Mas eu disse que dói Dói, 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 dói O amor vai sofrer Pois o amor vai chorar E mora Dói, 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 dói O amor vai sofrer Pois o amor vai chorar Quem é você? Pra lhe dar a minha cama Papagaio, comemilho, periquito Leva uma fama Quem é você? Pra lhe dar a minha cama Papagaio, comemilho, periquito Leva uma fama Mas eu disse que dói Dói, dói